Aoba pessoal, bom! Vamos embora aqui Estamos aqui na Nacional 1, pessoal Tinha tempo que eu queria mostrar pra vocês aqui O desfiladeiro de Pancorbo A galera aí passa pela... Pela P1 Só filmando lá, né? Passando pela Nacional Nacional não Passando pela antiga Autopista AP1 Passando por cima Nós que é raiz Nós que é raiz vamos passar pelo meio dele Que era a antiga Carreteira Nacional 1 Já tá dando aqui 1,17 Vamos parar pra comer ali no Pancorbo Aí ele se come bem, hein? Fica a dicasinha também Bom, comia-se bem, né? A última vez que eu parei aí deve ter já um... Deve ter um tempinho já, deve ter mais de 2 anos Vamos ver como é que tá aí Se tiver bom, eu posto lá no Instagram Já fica a dica pra vocês Beleza? Bora virar pra frente aí, pessoal Acompanhar a estrada aqui Que a estrada é bonita, viu? Esse desfiladeiro Tá aí, pessoal Nacional 1 E aquele dia, pessoal Na... Né? O último vídeo que eu fiz Lá na Vila Francesa Lá E ainda tive problema Sai de lá, viu? Porque vocês viram lá Aquelas plaquinhas de obra Eu pensei que a obra é só naquela... Aquela... Aquela gravilha solta lá, né? Ah, beleza Segui pra empresa Descarreguei E pra eu ir em direção ao Monte Luçom Naquela carreteira assim aí que eu tava E eu saí à direita pra ir pra empresa Pra eu pegar o mesmo caminho Eu tinha que virar à esquerda Só que eu saí pra direita Que era o caminho mais curto Eu andei ali Um quilômetro Encontrei com o pessoal ali de obra, né? Fazendo limpeza Aí eu perguntei pra eles Como é que tava a estrada pra frente Francês Tudo francês, viu, pessoal? A gente vai perguntando a ele daquele jeito, né? E... E aí fica a dica Fermei Fermei fechado Tava fechada a carreteira, pessoal Tive que fazer a manobra ali Tive que fazer a manobra A marcha atrás E voltar de novo Todo aquele caminho que eu fiz Então Pergunta Pergunta, pessoal Não tenham vergonha Para Gesticula Fala Faz um sinal de Um sinal de fumaça Mas no Tá na dúvida Pergunta Mostra o caminhão Ó, o caminhão pra lá e tal Não tenham vergonha Transporte internacional O principal que você não pode ter É vergonha, pessoal Aí, Edu Você falou que ia passar na carreteira bonita Cadê? Tá chegando Tá chegando Aqui, pessoal Tinha muito movimento Tá vendo esse posto aí, ó Esquerda Fechou Deve ter uns Quatro anos Quatro anos atrás A P1 Que é a autovia, né Que tá vindo lá Do lado esquerdo Ali, ó Né Segue aqui a Nacional 1 E a P1 ali do lado Se não me engano Tem quatro anos Que a P1 Acabou o contrato dela De pedágio, né Tinha um contrato de pedágio Tantos anos Acabou Então, era uma autopista Que virou uma Uma carreteira do estado Né Uma autovia do estado Autopista do estado Então, não tem mais pedágio Então Todos os caminhões O movimento de caminhão Que tinha aqui na Nacional A Nacional era o que todo mundo fazia, pessoal 90% dos caminhões passavam por aqui Então, você vai ver aqui Restaurante Posto Que acabou que vieram a fechar, né O movimento hoje aqui Não é Não é 10% do que existia antes Apesar de ser uma estrada muito boa Mas ela tem aí suas covinhas e tal Então, atrasa a viagem O pessoal vai lá pela autopista Olha aí que bonito O bobozinho aqui E mais na frente tem um Uma área para estacionar Muito grande Segue aí aquela típica, tá, pessoal? Às vezes você está na autovia Na autopista Não tem muito lugar para parar E os locais que tem para parar Normalmente vai estar cheio Dá uma olhadinha Pega o Maps, dá uma olhadinha Vê uma Nacional que está próxima aí Essas Nacionais Tinha muita estrutura para o transporte E hoje está ocioso Então você pode vir para Para uma Nacional dessa E ir dormir aí Tranquilo, né Sem barulho Sem nada Área de descanso Monumento ao Pastor Eu acho que esse Monumento ao Pastor Que está aqui Essa direita Essa pedra aí Vou pegar para cá Vai aqui em direção Para o Corbo Burgos Descidinho aqui Só noite, tarde Aqui debaixo Uma potezinha Essa ponte Seu nome grato É a 430 Mas como é uma ponte em arco Dá para você passar No meio das duas faixas Aí é a 450 Fica a dica aí Pessoal da Cegonha Dá para fazer essa volta aqui Entendeu? E aqui é só o pessoal raiz Está vendo esse hotel aí? Olha o tamanho Do estacionamento dele El Molino Muita gente Vem comer aqui Ainda Um, dois, três Três caminhões aí Está vendo o tamanho Do estacionamento Vai dormir mais tranquilo Porque normalmente Quem conhece isso aqui É os motoristas aqui Os mais antigos Não é preconceito nenhum Mas o pessoal lá Da Europa do Leste Lá normalmente Não conhece Esses caminhos Esse aqui Acho que está fechado Acho que fechou Sucumbiu aí A abertura Da Da autopista Olha lá Nessa pedra aqui A direita A pessoa tem um sino Lá em cima Lá em cima Lá na pontinha Aquela capelazinha Aqui embaixo E o sino Lá em cima Aqui passa o trem No meio da pedra O túnel Escupindo aí na pedra O trem passa aí Nessa pontezinha Tem uma senda aqui Tá pessoal Tem uma senda De antonal É um caminho Só fazer Caminhada mesmo É um riozinho Bem bonito Olha que bonitinho A entrada do túnel Feita aí E lembrando Medieval Olha a direita As pedras As casas Aí no meio Interior da Espanha Tem muita coisa Bonito Pessoal Muita coisa Mesmo Olha O restaurante Aqui tá lotado Olha o tanto De caminhão Vamos ver Se a gente consegue Estacionar O carro O poço tá fechado Acho que eu consigo Deixar o caminhão Aqui sem incomodar ninguém. Primeiro aqui é a saída dos carros. Esse aí é um poço que sucumbiu, né? Bom, mais que passa o caminhão, mas não passa tanto caminhão assim, para que o poço fique aberto. Aqui eu acho que não incomoda ninguém, não. Deixa eu ver. Esse aí vai estacionar. Não, esse aí foi embora. Vou deixar o caminhão por aqui mesmo. Foi embora, vou aproveitar o lugar que ele deixou. Vou largar o Scania aqui. E é isso aí, pessoal. Nossa chegada aí em Pancorbo. Bora, pessoal. Um abração e tudo de bom.